O Falcão é um dos predadores mais incríveis do planeta. Além de uma visão aguçada, suas garras são afiadas como navalhas. E além de tudo isso, eles podem atingir velocidades impressionantes durante os seus ataques. Hoje, vamos ver alguns de seus ataques. Essas imagens incríveis mostram uma perseguição insana entre um falcão e um pombo. O predador parte para cima do pombo que sai voando com tudo. O falcão faz mergulhos impressionantes em direção ao pombo, que consegue se esquivar de todos eles. As cenas são impressionantes e o pombo, por um milagre, conseguiu fugir. Já nesse outro caso, um pombo estava tentando voar todo desengonçado pelo que parece ele já havia sido atingido. Quando de repente parece uma bala atingindo o pombo, mas um falcão que passou como um foguete atingindo o pombo em cheio. Ali mesmo, o pombo recebeu o golpe fatal quando foi atingido e acabou caindo no chão, onde o falcão foi buscá-lo. Já nessas imagens, foi a vez de um pato se dar mal. Ele havia sido capturado, mas conseguiu se soltar das garras do predador. Porém, nem deu tempo dele tentar fugir e logo foi pego novamente pelo falcão, que acabou matando ele em seguida. Os falcões realmente são caçadores impressionantes.